A situação que nós vamos mostrar agora é bem pior, né? Porque um carro antigo, semi-novo, né? Aí o casal precisando de dinheiro para pagar uma dívida judicial, uma sentença que foi promulgada e entrega o carro para um vendedor, o vendedor some com o carro. Esse carro aqui, ó. É a Fran e o Adenilton. O carro foi vendido, mas eles não receberam o dinheiro. Pois é, e nós fomos atrás para saber onde é que está o carro e cadê o dinheiro do carro? Vamos ver? Foi no ar. Esse carro foi vendido, não foi emitido nota fiscal de venda. Eles tomaram conhecimento depois que o carro foi vendido. Isso é prática de estelionato. Foi lá na outra loja. É, foi na outra loja, mas... Não, parceira é... Não, parceira minha não. Não, é parceira daqui porque o Eduardo da outra loja acabou de falar no telefone comigo dizendo que é parceiro aqui. Se eu chamar a polícia aqui, se não tiver nota fiscal, eu vou levar cada um desses carros para a delegacia. Vai vender o seu carro? Não entregue o veículo antes de receber o dinheiro na sua conta. Não importa se por PIX ou por transferência, o dinheiro tem que estar na conta. Aí você entrega o carro, assina o recibo. Infelizmente, muitas agências de automóveis pelo Brasil estão pegando o carro. Quando não tem alienação fiduciária, eles fazem, vendem para o terceiro e não pagam o consumidor. Esse é o problema que está vivendo a Fran e o marido dela. Oi, Fran. Tudo bem? Médio, né? Mais ou menos. Tá bom? Olha só. Deixa eu pegar esses documentos aqui. A Fran precisava vender o carro. Na verdade, vocês dois precisavam vender o carro, né? O Adenilton também, o marido da Fran. E precisavam de dinheiro rapidamente para pagar uma ação judicial. Uma dívida, na verdade. Uma dívida. Uma dívida. Um boleto. Então vocês tinham dois carros, precisavam vender os dois. Aí, o primo de vocês indicou o vendedor. Indicou um vendedor que esteve conosco, foi até o nosso endereço, pegou o carro, levou o carro para uma agência que aumentou de automóvel que fica em Guarulhos, falando que já tinha um comprador para o veículo. E desde então a gente tem tentado receber isso. Esse vendedor, Matheus, correto? Matheus pegou o carro, disse, olha, eu vou levar para uma agência na Vila Maria. Como é o nome da agência aqui? Seberton. Seberton. Só que os donos dessa agência, os donos dessa agência, o Márcio e o Diego, disseram, não, esse carro já está vendido, isso para o Matheus, que foi quem encontrou em vocês, encontrou vocês, e que pegou o carro para levar até a agência, e olha, que ele pegou o carro dizendo assim, olha, se não der negócio, eu trago o carro. A gente devolve o carro para vocês. Você só acreditou porque era uma pessoa conhecida? Porque foi uma indicação de uma pessoa, do nosso relacionamento, que é da família. Que é da família. Pois é, gente. Levou o carro. Só que o carro não voltou mais. O carro não voltou mais. Aí eles começaram a questionar, 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 descobriram que o carro estava lá em Guarulhos, num shopping. Isso, no auto shopping de Guarulhos. Auto shopping de Guarulhos. Numa das agências lá do auto shopping de Guarulhos. Eles não sabiam qual. Aí eles vão questionando, vão questionando. O Matheus diz assim, olha, procura lá o Márcio e o Diego. Eles é que sabem como está a situação do carro. Só que o Márcio e o Diego o tempo todo negando a venda, dizendo que não tinha sido pago ainda o carro. Exato. Pois é. Vão ouvindo. Aí eles fazem uma consulta e descobrem que o veículo tinha sido vendido e que já tinha sido pago pelo banco. Bom, nessa confusão toda eles saíram de casa e vieram na Severton questionar onde estava o carro. E o que eles falaram? E aí eles sempre argumentavam que o carro estava em Guarulhos para ser vendido. Mas que não tinha sido vendido. Que não tinha sido vendido. Continuam mantendo essa história o tempo inteiro. Apesar de vocês já saberem que o carro tinha sido vendido. Nós já sabíamos, mas a gente estava tentando, na verdade a gente estava tentando receber esse valor. E eles argumentando que não tinham recebido porque o carro tinha multas que precisavam ser baixadas. Pois é, gente. O carro já tinha quase um mês que já tinha sido vendido. Bom, vendido sem transferência do veículo porque eles não fizeram a transferência. O documento inclusive está aqui em branco, como vocês podem ver. O documento está em branco. Então eles não fizeram a transferência. O que fizeram muito bem. Fizeram bem de não fazer a transferência. Bom, aí a loja disse, não, vamos fazer um PIX para vocês, vamos começar a pagar. Aí fizeram um PIX, olha aqui, fizeram um PIX no valor de 18 mil reais. Exato. Na sua conta. Isso. Ou melhor, na conta da empresa de vocês. Isso, isso. Né? Só que vocês devolveram esse dinheiro. Por quê? Porque eles ligaram desesperados. Eles tinham um boleto para pagar da ajuda de Simões e faltavam esses 15 mil reais. Mas vocês, de tão boa fé, acreditaram. Sim. Nós acreditamos, doutor Celso, porque ele comentou que... Ele quem, o Márcio? O Márcio e o Diego comentaram que iriam restituir a gente com o valor e mais a diferença do valor do veículo, tudo, no dia seguinte. Eles já estavam com problema, olha a data. 1 de setembro, o carro foi vendido que dia, na verdade? No documento fala que foi no dia 28 do 8. 28 do 8. Então, 1 de setembro, eles fazem um pique de 18 mil reais. Aí, no dia 6, olha só. Vocês devolvem 9 mil reais, mais 2,5 mil e mais 3,5 mil. No total, de 15 mil reais. Ou seja, o carro vale quanto hoje, o Tigo, de vocês? 71. 71 mil reais, vale o Tigo. Olha o tamanho do prejuízo. Aí, eles vêm na loja de novo aqui e recebem esse cheque, olha. Um cheque de 43 mil reais. Foi emitido no dia 13 para ser depositado no dia 13. Vocês depositaram o cheque. O que aconteceu quando vocês depositaram o cheque? O cheque foi assustado. A linha? 28. 28, gente. Vocês sabem o que é a assustação da linha 28? O cheque foi roubado, furtado ou extraviado. E aí, não vai receber. Aí, vocês vieram atrás e conversaram com eles, falaram, olha. Aí, nós voltamos a... O cheque voltou. Exato. Aí, diante desse retorno do cheque, a gente indignado, começamos a mandar mensagem para ele, falando, olha, não tem problema nenhum. Fala onde está o carro, que nós vamos buscar o carro de volta. A gente não quer mais fazer negócio com vocês. E até vocês fizeram um áudio, não é isso? Nós temos um áudio que fala sobre esse assunto. Vamos mostrar o áudio. Começamos com ele, os áudios. Porque, assim, ó, já estamos indo para 4 horas da tarde, a gente não conseguiu resolver, sabe? Uma coisa que já era para ter feito amizade não vai estragar, vai permanecer a mesma, entendeu? Só que aí vocês passam onde está o carro, eu vou retirar o carro e faço a venda para outra pessoa, entendeu? Não tem problema nenhum. Você me prova, me dá os comprovantes que houveram os pagamentos das multas. A gente restitui vocês do pagamento da multa e está tudo certo. Só me passo em direção de tal tígor que eu vou buscar, não tem problema. Só que se o dinheiro não está na conta, para a gente é a mesma coisa de nada, sabe? Quem está tendo muito prejuízo com isso somos nós, porque é todo dia uma multa atrás da outra. Como vocês puderam ver, eles estavam desistindo do negócio. Porque antes, antes deste áudio, eles receberam um áudio explicando o motivo da volta do cheque. Vamos ouvir? Aquele que cuida do financeiro foi sequestrado ontem e ontem, foram achar ele de madrugada. Vai sair até na televisão. A gente já vai resolver isso daí, porque nunca aconteceu, sempre pagou certinho. O Márcio não tem problema com ele nenhum, nenhuma vez. A gente repassou um monte de carro para ele. Mas já vou resolver aqui para vocês. Daí o Márcio já indo nele lá, tá bom? Deixa eu chegar lá, eu já ligo aí, pego o Pix e a gente já manda. O que não falta aqui é conversa de WhatsApp, gente. Com o advogado, inclusive, da agência de automóveis, prometendo pagamentos, mas nada de cumprir. Nada, nada. E devolver o carro, que é bom ou não? Não. Aí o dono, o dono da agência onde foi vendido, lá é vendido o carro, lá em Guarulhos, lá do shopping, do auto shopping Guarulhos. Na última vez que eles estiveram lá, disseram, ah, não temos nada a ver com essa história aqui. Nós já pagamos a agência, nós, o meu cliente, já fez tudo o que tinha que ser feito, a responsabilidade é de vocês. Vocês resolvam o problema. Foi isso. Que não era da conta dele, porque ele já tinha pego o carro e já tinha pago pelo carro. E não era um problema dele isso. Que a gente fosse resolver com estes pessoal da Vila Maria, lá da outra loja, porque já tinha pago o carro pra ele e que nós fôssemos atrás dele. E é só promessa, né? E só promessa. E vem se arrastando. Vamos até lá, porque se não pagarem o carro, nós vamos buscar esse carro, né? Nós vamos pra delegacia de polícia, vamos buscar o carro, fazer a busca e a apreensão do carro e as duas agências que se virem entre elas. Vamos lá? Vamos até lá. Nós estamos chegando agora aqui na agência de automóveis. Fica bem aqui, onde o pessoal tá manobrando o carro aqui. É aqui? É. Aqui? Vamos lá, tem uma pessoa ali. Boa tarde. Com licença. Quem é responsável aqui, o Márcio ou o Diego? Chama pra mim, por favor. Pior é o seguinte. O carro já tinha sido negociado, já tinha sido financiado e olha o áudio que eles receberam. Oi, Fran, boa tarde. Tudo bem? Desculpa, é que eu tava aqui na reuniãozinha. Fran, vamos lá. Não deu certo ainda porque apareceu um débito no carro, o banco não pagou. A gente tá vendo aqui de pagar aqui já pra poder baixar esse débito pra poder receber. Esse foi o motivo. Esse foi o motivo. O cara é que a gente tá tentando fazer alguma manobra aqui pra poder te ajudar, tá? O carro já tinha sido pago e eles estão dizendo que o carro não tinha sido pago por causa das multas. Olha só que absurdo. O problema é que eles precisam desse dinheiro urgente, né? Exatamente. Urgente. Já deviam ter pagado. Pago há... Há quase 30 dias. Deviam ter pago a dívida judicial e não conseguem resolver o problema. Por quê? O carro tá na mão de terceiros. Vocês nem têm contato com quem ficou com o carro? Tem nada. Com quem refinanciou, no caso, não temos. Nós ficamos sabendo quando nós nos dirigimos a essa loja lá de Guarulhos. É, pois é. Fizeram um levantamento no sistema do departamento de trânsito. E aqui aparece, ó, que o carro foi financiado. Aparece aqui. Tem uma restrição financeira, alienação fiduciária. O agente é o Banco C6. Inclusão no dia 28 do 8 de 2023. Vou aguardar aí pra ver se a gente resolve isso. Vamos aproveitar que a gente tá aguardando aqui pra ligar pra agência aonde foi feito o negócio. O nome do dono da agência que nós estamos ligando é a Rio Sampa. Ele pegou o carro. Alô? Alô? Eduardo? Eu? Oi, Eduardo. É o Celso Consomano, tudo bem? É o Celso Consomano? É. Eu tô com a Fran aqui e com a Deilton. De Newton. A De Newton. Eu tô com a Fran aqui e com a De Newton. Você vendeu um carro deles, um Tigo, e esse carro não foi pago pra eles. Eu queria te ouvir, porque eu tô aqui na outra agência de automóveis, da onde deveria sair o pagamento. No caso, nós já passamos o carro, pagamos pra ele. Pagou pra quem, desculpa? Pra quem que você pagou? Pra quem nos forneceu o carro, que foi a Caligari Veículos. A Caligari Veículos. A Caligari Veículos mandou o carro pra vocês aí e não contou pra você, Eduardo, que o carro não tinha sido pago pro casal, pra Fran e pro A De Newton? Ele trouxe o carro aqui pra nós, nós vendemos esse carro, tá? Venderam pra quem o carro? Não entendi. Venderam pra quem o veículo? Eu vendi pra um cliente da minha loja. É, como é o nome dele? Já que eu vendi pra um cliente da minha loja e repassei o dinheiro pra quem foi que passou. Pra Caligari? É um parceiro nosso, que é o parceiro nosso, que é o Caligari Veículos. Tá. Bom, foi feito um financiamento, né? Como é que o C6 Bank faz um financiamento de um carro que os proprietários nem sabiam que tinha sido vendido? Olha só, encerrou a ligação. Quero crer que ele não tenha desligado. Vamos ver. Vamos ver se ele já tem isso. Grande seu recado agora. Desligou o telefone, ele desligou. Qual é a relação dele, Eduardo, com esse pessoal da Caligari? Porque na frente da agência não é Caligari. Aqui não tem nem nada aqui na frente, né? Sim, eu não lembro. Não tem nome aqui. Ó. Aqui em branco, claro. Severton. Se não tiver ninguém, estou lá. Obrigado. Severton é ali. Se o pessoal não vier aqui pra resolver o problema, nós vamos até lá. Agora, ó. Ó o Eduardo aqui. O Eduardo, que é da... Rio Sampa. Rio Sampa. Desligou o telefone. Vamos ver se ele... Vamos ver se ele vai atender agora. Agora tá tocando. Oi, Eduardo. Caiu a linha? Caiu a linha. Ah, tá. Então, Eduardo, olha a situação. Eu sei que você tá se mostrando aí de boa fé, mas você não tomou também os devidos cuidados de pegar o documento de transferência da... Da Severton ou Calegari, eu não sei qual que é o nome, afinal de contas que nós estamos aqui na Severton. É a mesma empresa? Acredito que sim. Eu geralmente vou fazer um negócio sem o parceiro novo, tá? Então, Eduardo, assim, eu não quero pedir a busca e apreensão do carro. Eu vou ter que conversar com a polícia e buscar esse carro onde quer que ele esteja. Porque os vendedores estão de boa fé, foram vítimas de estelionato, se o veículo não for pago. Então, eu gostaria que você nos ajudasse, já que você tá aí de boa fé, entrasse em contato com eles, porque nós estamos aqui aguardando que eles compareçam aqui. O funcionário deles foi comunicá-los pra vir conversar com a gente, só que eles não vieram até agora, pra gente tentar evitar que a senhora e a polícia, e aí vai ficar ruim pra você, pro teu cliente, pra todo mundo, viu? Tá. Então, me ajuda aí, liga pra eles, conversa com eles, me dá retorno aqui, por favor. Claro. Tá bom? Só um minuto. Tá ok. Obrigado, Eduardo. De nada. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Seu? Prazer, Batata, apelidado Batata. Tudo bem, Batata? Tudo bem? Tudo bom. Tá sabendo o que tá acontecendo aí? Eu tô sabendo, no caso deles, eu tô sabendo que não é nem, foi o que eu expliquei pra eles, eu não tenho nada a ver com isso. Tô tentando até, se eu tentar falar com o Márcio, que é o responsável pelo caso. Eu nunca nem participei disso, nem nada. Então, Batata, eu vou aguardar um pouco aqui, senão eu vou chamar a polícia aqui. Não, ótimo, ótimo. Deixa eu te falar, só pra você saber. Deixa eu chamar a polícia, eu quero ver cada nota fiscal de cada carro desse de entrada aqui. Ah, tá. Avisa eles. Não só daqui, como da outra loja. Tá bom. Porque esse carro foi vendido, não foi emitido nota fiscal de venda, eles tomaram conhecimento depois que o carro foi vendido, isso é prática de estelionato. Foi lá na outra loja. É, foi na outra loja, mas... Nem é parceira nossa. É, não, parceira é... Não, parceira minha, não. Não, é parceira daqui, porque o Eduardo, da outra loja, acabou de falar no telefone comigo, dizendo que é parceiro aqui, e que já fez vários negócios com vocês. Então, fala pra... conversa com eles, entendeu? É, com certeza não funciona, vocês falam. Vou chamar o Márcio aqui, tá? Conversa com o Márcio e com o Diego, fala, se eu chamar a polícia aqui, se não tiver nota fiscal, eu vou levar cada um desses carros pra delegacia. Óbvio, tá certo. Tá? Vamos limpar a loja, porque eu quero ver a nota de entrada. Cada carro daqui tem que ter uma nota de entrada. Não, não, tá tudo bem. Então, conversa com ele lá, a gente quer resolver. Faz o PIX, transfere o dinheiro, paga o casal, tá tudo bem, a gente resolve o problema e coloca um fim nessa história. Vou chamar ele lá. Tá bom. Eu já liguei do caminho, inclusive não tem sabendo no caminho. Obrigado, Matal. Vamos aguardar. Obrigado. Márcio é com quem vocês estavam falando, foi quem mandou o áudio, inclusive? Na verdade, nós falávamos com o Márcio e o Diego, mas o Márcio é quem faz o pagamento porque ele quer... E foi ele que mandou o áudio pra vocês, aquele áudio falando que o cheque tinha sido assustado? Não, quem mandou aquele áudio foi o Diego. Foi o Diego, o Diego que mandou. E o Márcio é o sócio do Diego. Márcio é o sócio. Falou? Márcio. Isso. Celso Russo Romano, tudo bem? Tudo claro e você. Tudo bom. Márcio, você já sabe o motivo da nossa estada aqui. Eu tô aqui com a Fran e com a Denilton. Os dois precisam do dinheiro porque eles estão com uma dívida judiciária, uma sentença que já foi expedida. Eles precisam pagar isso, por isso eles venderam o carro. Entregaram na confiança o carro pra vocês, porque o primo deles disse que podia confiar e agora eles estão precisando de dinheiro. Eu quero te ouvir pra ver de que forma a gente resolve isso. Certo. Celso, eu até falei com... Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Eu até falei com o doutor Eduardo, que coincidentemente eu conheci um deles. O meu de rolar do doutor Eduardo falou com ele. Falou com eles? Viu pra hoje. Até sexta-feira, pra gente poder estar na área também tem isso. Isso? E eles falaram que queria resolver de bate-pronto. A gente falou, o momento comercial não tá bom. E pra eles, como o fim de semana não é dia útil, né? Então, segunda, eu tenho com recebíveis, na terça a gente mata a escolha. Assim, Márcio, se eu tiver que tomar providência, isso vai ficar ruim. Eu já expliquei até pro teu funcionário, eu expliquei pro teu funcionário, Batata, aqui, que se eu chamar a polícia aqui, eu vou querer ver a nota de entrada de cada um desses carros que estão aqui nas agências. Eu não quero criar problema pra vocês. O carro foi vendido, vocês foram os negociadores. O Eduardo, que é o dono da outra agência lá, de automóveis, né? Conversou com a gente, da Rio Sampa, conversou com a gente no telefone, disse que ia entrar em contato com vocês pra resolver o problema, porque ele disse que o carro já foi pago pra vocês. Sim, 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 a pendência é exatamente minha, Celso. Não vou empurrar o problema pra ninguém, né? Eu tô chamando a responsabilidade pra mim e tô pedindo até terça-feira pra gente falar. Isso eu não sei porque depende deles. Terça-feira, não. A gente precisa urgência. Márcio, a gente tem postergado esse pagamento há muito tempo. Vocês receberam esse dinheiro tem um mês. A gente falou pra vocês da urgência. Não, ontem, quando o seu advogado falou conosco que vocês pagariam até as 13 horas, você não cumpriu mais uma vez. Aí a gente tá com um problema seríssimo. A gente quer isso pra ontem. Pra ontem. Desculpa, não dá pra esperar. Foi o que o doutor falou e eu tô te falando, tô falando na presença do Celso. Tá, o que você fez com o dinheiro do carro que você pegou? Manda, faz o pagamento. A gente compra, a gente compra, a gente compra, e o recebimento, a gente manda a mensagem da publicidade do pagamento. Entendeu? Eu tô pedindo até que você apareça até terça, até terça, até terça, até terça. Até terça? Terça-feira. Não. Terça-feira, não. Terça-feira, não. Não tem como. Segunda-feira, não mais tardar, até as 10 da manhã. Segunda-feira, segunda-feira, você cumpre. Não, no horário comercial. Tá bom. Você cumpre segunda-feira? Eu cumpro segunda-feira. Tá. Pode voltar aí. Tá bom. Se não resolver, a gente tá deixando bem claro as providências que a gente vai tomar. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá, então eu tô contando com a sua palavra, tá bom, Márcio? Pode acreditar, Celso. Tá bom. Ok. Tá bom. Tá, obrigado, viu? Até logo. Vamos até segunda. Segunda-feira. Tá? Vamos dar um crédito aqui. Vocês já estão no buraco. Vão tentar resolver o problema de vocês da melhor maneira possível. Ele já sabe da responsabilidade. Ou ele vai fechar as portas aqui, ou ele vai emitir nota de cada um desses carros. E a nota tem que ser na data que o carro entrou. A gente já tem os carros aqui, a gente já viu os carros, ó. Temos carros. Tá bom, assim? Por enquanto. Tá? Confira em mim. E no senhor eu confio. Que a gente vai ajudar a resolver isso. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, nós voltamos para mostrar o que aconteceu. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. E carro dá trabalho, viu? Dá, não dá? E carro, o que a gente tem de denúncia de carro, depois, logo em seguida, vem imóveis planejados e outras coisas mais. Mas é uma pouca vergonha, né? Você receber por uma mercadoria, por um carro, e não repassar. É uma coisa sem explicação. Tem que ser transparente com o consumidor.